Tá baixando o espírito da gravação também, sabe? De novo? Primeiro tem que baixar o espírito da gravação, pra depois eu começar a gravar. Vai lá. Tem que ser essa luz, Matheus. Eu não posso ir pra lá. Eu fico com a cara escura. Pode ficar, tipo... Que isso? Tá cagando? Que isso, Jânio? Não, não, isso pra mim. Tô pegando a energia do camarão. Ah, entendi. Tô pegando a energia do camarão. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, extremamente, multiplamente aleatório. Então, gente, vou ser bem curta, reta e direta. Tão vendo que o vídeo é com o Camaro? Que nós estamos em casa, porque eu não tenho coragem de sair com esse carro ainda. É. É um carro muito largo, muito espaçoso, muito caro. E eu tenho muito medo de arranhar, de acontecer qualquer coisa. Às vezes vai que eu vou dirigir certinho. Mas vem um destrambelhar, né? Bem isso. Logo na minha mão, né? Que essas coisas acontecem, né? Então vai que, né? Prefiro não arriscar. Então eu ainda não saí com esse carro. Não tenho coragem ainda. Pode ser que daqui uns dias eu criei coragem e dei o primeiro rolê com ele pra você. Mas assim, na mão. Né? Não vai passar nem pensamento olhoso. Mas beleza. Eu ia sair com ele aquele dia lá no... Lá no mato. Ah, é verdade. Ô, aquele dia ia sair de verdade. É porque, tipo, não tem carro na rua. É, lá é, tipo, é outro 500, entendeu? É diferente do balneário, que é uma loucura. É. Esse trânsito de... Nossa, é uma loucura. Então, tipo, eu morro de medo. Real. Exatamente. Gente, qual vai ser o vídeo de hoje? Qual vai ser a moral da história? Jô, você tá querendo fazer o que com esse Camaro? Que ele não tá aguentando mais esse Camaro com três cores. Trocar a cor e definitivamente uma cor só. Trocar a cor. Beleza. Super apoiado. Já tô dando uma dica aí pra ele de cor. Ou deixar igual a XJ, ou colocar um azul muito... Meu, top. Então, assim, eu vou dar uma forcinha pra ele. Eu vou deixar ele de múltiplas cores. Como assim? Pra ele ver e decidir que cor que ele quer. Sério isso? Claro. Essa. Ai, eu vou sentar. Ai, eu nem gosto. Ai, meu Deus. Ai, nem gosto. Então, vou botar, gente. Ó, eu fiz isso daqui, ó. Ela tá pronta. Ela tá morrendo tudo. O que é isso? Ó, o ar-condicionado lá tá ligado? Tá ligado, Anthony. Puta, mas não tem que ir dentro. Tá ligado comigo. Mas não tem nenhuma. A gente tava lá aquela hora, doida. Mas eu desliguei. Mas tá pingando água aqui? Gente, o que que eu fiz? Eu ia gastar uma nota pra plotar o carro do jeito que eu queria. Olha, eu ia fazer de EVA brilhante. Alguns mil. Alguns mil reais eu ia gastar. Porque é quase 10 real a folha do EVA brilhante. Então não vale a pena. Não ia valer a pena, né? Porque assim, tipo... Eu só tenho, sim, mil inscritos. E... As minhas vezes tão caindo. Vocês não tão deixando o like. Não tão compartilhando. É. E aí, tipo, a monetização tá caindo. Então eu não posso gastar ainda muito nos meus vídeos pra poder gravar. Mas enfim. Aí, vamos parar de chorar. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei um pacote de folha Cefit. Eu cortei dois tamanhos de bolinhas. E aí eu peguei fita durex. Fita durecão. E aí eu vou botar aqui. E vou botar no carro inteiro. Vai cheio de bolinha, cara. Eu vou deixar o carro todo cheio de bolinha colorida. Aí ele vai chegar e ele vai poder olhar e dizer assim... Nossa, gostei do rosa. Nossa, gostei do verde. Nossa, gostei do azul. E tu acha que ele vai gostar? Claro que vai. Aí ele vai ficar fácil de escolher a cor que ele quer. Ah, concordo. Entendeu? Sim, concordo. E se ele não botar ele todo de bolinha? Não. De porra? Meu, um camaro porra. Já pensou? Um camaro igual um... Meu, muito lindo. Um carro todo de bolinha. Todo de bolinha. Cara, ia ser o único camaro no mundo todo de bolinha. Ah, eu deixava. A animação tá parecendo um adolescente, cara. Mas ia ficar muito... Tá parecendo uma criança, né? É muito feliz. Ia ficar muito lindo um carro cheio de bolinha. Oh, meu Deus. Meu Deus. Não acontece isso no meu futo, cara. Opa, é essa. Meu Deus. Pô, não quer ajudar, não atrapalha. Aí eu não posso me empolgar muito que começa a vir aquela tosse que vem lá de dentro do meu útero. É o Nini. Quando essa tosse começa, aí eu me inijo. Que isso? Olha essa tesoura aí, ó. Bom, então vamos aos trabalhos. Eu não sei se a minha Hero 11 comporta um time lapse desse trabalho todo. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa pra vocês verem o processo da gente colando tudo no Fusca. No Fusca. Ah, amanhã será? Amanhã? Se Deus quiser. Colando todas as bolinhas no camaro. Vamos achar uma posição aqui. Vamos ver se a Hero 11 vai comportar, né? Olha que vai. A Hero 11, né, pô? É, Hero 11, né, mas é que tá cheio de vídeo aí, né? É. Então vamos tentar, beleza? É nóis, valeu. E depois a gente vai ver a reação do janta quando ele chegar em casa, porque ele foi gravar um vídeo no esgoto. Já vou dando spoiler. Ele foi gravar um vídeo no esgoto. E então quando ele chegar, ele vai chegar fedendo esgoto, fedendo a peixe. E ele vai ter uma surpresa lindo e maravilhosa. Ele vai poder sair com ele. Então, por esse vídeo, eu não vou te tomar um vídeo. É nóis. 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 Quem sabe o janta gosta e ele não sai e dá o rolê de camar assim, né? Verdade. Vamos ver. Quem sabe ele gosta. Quem sabe não vai dar ruim pra mim. Tem que fazer um rolê. Às vezes pode não dar ruim pra mim. Meus vídeos sempre dão ruim pra mim no final. Pode ser que desse não dê ruim. Pode ser que ele tenha aquele nesse e ele goste. É uma colagem que não é uma trolagem. Exatamente. Eu tô com boas intenções. Eu não tô com mais intenções. Porque ficou muito bonito. Ui, o que que tá acontecendo? A neguinha tá doidona, anda. É, neguinha. É o gato. O gato que enxerga coisas. Ui, tá doida. Então, vamos esperar o janta chegar. Vamos ver a reação dele. Vamos ver se ele vai ficar bravo, se ele vai gostar, se ele vai rir. Vamos ver o que que vai ser. Eu não sei. A minha intenção não é ruim. Mas eu não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vamos aguardar. Ih, Juna. Tá no rango? Tá preparada? É, chegou. Pra mostrar? Chegou. O que você tá comendo aí? Divide com mais. Comendo arroz. Só que eu tô morro. Por que você não fez um alugrinho? Lá atrás tá aparecendo. Lá atrás tá aparecendo um pouco. Lá? É. O que será que ele vai falar? Deixa ele entrar. Ai, ai, ai. Eu vou levantar antes que ele feche o portão. Pra poder correr. Olha lá. Olha. A Leandro não é assim. Não quer nem ver. Vai não quebrar com o que saber. Câmaras. Pagaçada que fizeram aí no meu carro. Nada demais. Eu só te ajudei a escolher a porta que eu ia botar no camada. Não. Não, deixa por. Não. Não é pra você brigar. Não é pra você brigar. Não é pra você brigar. Olha que bonito que ficou. É. Cara, não é. Olha o carro do patati patatá. Tira essa merda já. Olha, o carro do patati patatá. Olha que lindo. Não, eu não fiz nem o time do vídeo ainda. Aguenta aí. Tira isso aí. Tira isso aí, ô. Faz o caral. Faz o caral. O time do vídeo, amor. Caralho, meu. Que praçada. O cara que tá o dia todo trabalhando pra chegar em casa e ver essa merda aí. Caralho, amor. Caralho, amor. O time do vídeo. O cara que pega um vídeo aí, o cara é machista. O cara é homofóbico. Homofóbico. Que louco isso aí. Amor, pare. Não consegue tirar. Amor, não é pra você ficar brabo. O carro ficou bonito. Ah, vai rindo. Vai rindo. Mas, amor, não é pra você ficar brabo. Olha aqui, tá colado com vida do velho. Só não estraga o carro. É pra muito... É pra ajudar... Vai ficar cheio de cola no carro, meu. É pra ajudar você a escolher a cor do camargo. Essa aí é a tinta dessa merda daqui a pouco. Ah, vai também. O camargo tá pintado com tinta abaixo, ó. Olha a cola que ficou nessa merda, cara. Não é cola. Tira já isso aí. Tira já isso aí. Não, amor. Eu vou formar ela lá nessa merda. Mara, para. Não viaja. Amor, não viaja. Amor, não era que eu cheguei o carro. Amor, eu ainda falei no vídeo que não era o controlado. Amor, não era o controlado. Sai fora. Amor, não era o controlado. Amor, não era o controlado. Não era o controlado, não era o que eu ia ficar bravo. Sai fora, vamos embora. Pare. Vai embora, vamos embora. Não vai embora. Vai embora e vamos embora, tá sabendo? Ah, só fica com a linha de nele assim no carro, ó. Ou tu sai ou sai. Spoiler. Não viaja, meu. Não vai vazar. Vou trancar o portão, sai ou sai. Ela ficou brabinha. Hum. Ficou brabinha. Não vai. Não vai. Não vai. Puxa por tua, pusha por tua. Puxa por tua. Sério mesmo? Tá zoa. Já não vai dar pior Já não vai dar pior Já não vai dar pior Vai dar pior Eu quero parar Eu não quero parar nada aí Vai, vaza daí Vaza daí Vaza daí Já falei, vaza Vaza que eu vou me embora com essa merda Vaza daí Vaza de camara Vaza de camara Larga essa merda Vaza de camara Vaza de camara Vaza de camara Vaza de camara Deixa eu pegar a camara Ele botou de barba rosa Da camaraite Suposar a assaria Vaza de camara 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 Eu não tô brincando, eu tô brincando, eu tô brincando Eu não tô brincando, vê se eu tenho cara de palhaço Olha o meu peito É assim, é assim? Vamos ver que mais é? Eu vou pegar ele sofre Não vai não, é só que não tem barba, Matilde Eu vou pegar ele sofre Vamos, vai, Jana, ele vai pegar ele sofre Vai, tá no jeito que não tem barba, Matilde Vai sim, Joga Tá no jeito que não tem barba